E é de Goiânia pra todo o Brasil! Hoje o do baile! É só! Todo bom! Vou dar essa porra assim, ó! Opa! E a batida da segurança, ó! Ô, saudade! É só pra chamar demais, ó! Ô, par de alianças! Essa preparação vai ter mais uma fechada, assim, ó! Claudinho do baile! Claudinho do baile! Vão dançar comigo aí, bebê! É só! Vão dançar! Vão dançar! Vão dançar! Vão dançar! E a batida segura! Olha o swing aí, ó! Ah, malandro! Malandro, malandro! Não olhe pra ela, que eu tô te olhando! Malandro, pois é! Tu cagoetou, agora eu pego no seu pé! Malandro, malandro! Não olhe pra ela, que eu tô te olhando! Malandro, pois é! Tu cagoetou, agora eu pego no seu pé! Mas tu cagoetou, tu cagoetou, tu apontou o dedo, agora o bagulho virou! Tu cagoetou, e esqueceu o trem! Aguenta a sua sacra, lavar o pé também! Olha o pé do pano, olha o pé do pano, olha o pé do pano, olha o pé do pano no sapato seu! Olha o pé do pano, olha o pé do pano, onde tu coloca o pé, eu tô colocando o meu! Olha o pé de pano, olha o pé de pano, olha o pé de pano no seu parceiro Olha o pé de pano, olha o pé de pano, onde tu coloca o pé e eu tô colocando o meu Malandro, malandro, não olhe pra ela que eu tô te olhando Malandro, pois é, tu caguetou, agora eu pego no seu pé Malandro, malandro, não olhe pra ela que eu tô te olhando Malandro, pois é, tu caguetou, agora eu pego no seu pé Malandro, malandro, não olhe pra ela que eu tô te olhando Malandro, pois é, tu caguetou, agora eu pego no seu pé Ah, malandro, pegando mulher dos outros e esquecendo a sua, hein Se esse jeito cê vai levar é chip, parceiro Bora com o Claudinho do baile assim, ó Mas não sei assim, ó Claudinho do baile Pra todo o Brasil Pra toda a galera tocando aqui nesse Me toma caixa assim, ó Hoje eu não tô bom pra beber, hein Eu tô excelente, meu parceiro Hoje eu não tô bom pra beber, hein, eu tô excelente Pode ser uma cerveja selada, uma pinga quente Pra quem não vem morrota que dói da gente Hoje eu não tô bom pra beber, hein, eu tô excelente A pinga com limão pra curar o coração, pra não empatar de ver Minha mulher brigando, sempre me avisando E gato e mata aos poucos Pra que pressa de morrer, eu não tô louco Se tão beba, ficou rico Se tão beba, ficou rico Se tão feio, ficou bonito Gosto de uma breja selada Gosto de um traga, mais uma que eu vou beber Mais uma cachaça Hoje eu não tô bom pra beber, eu tô excelente Pode ser uma cerveja selada, uma pinga quente Pra quem não vem morrota que dói da gente Hoje eu não tô bom pra beber, hein, eu tô excelente Olha assim, ó Hoje eu não tô bom pra beber, eu tô excelente Pode ser uma cerveja selada, uma pinga quente Daquela bem marvada que dói da gente Hoje eu não tô bom pra beber, eu tô excelente Ô meu parceiro Bora beber cachaça que amar, tá difícil mais, hein Bora tocar É o dia do baile Em todos os carros de sonho É sucesso em todo o Brasil Olha a minha galera do Maranhão, hein Tamo junto É, paixão Paz de alianças Casa comigo, paixão É bom demais, hein Claude do baile Bora falar de amor, assim, ó Hoje resolvi te ligar Pra falar de mais dois Tanto tempo longe de você, amor Não consegui te esquecer São lembranças que ficaram Aqui dentro de mim Momentos que vivemos Que jamais esqueci Os sonhos que não realizamos Casar, ter filhos, viajar No fim do ano Aquele par de alianças Uma casinha bonita As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou Mas você não aceitou O meu único pedido Casar, ter filhos, casar comigo Bora lá, João na agulha E essa é do pendante do sucesso Ajuda o baile Eu pego mulher de amigo Meu parzinho Segura a sua dona Eu não tô malinão Pega mulher de amigo Meu parzinho Eu não sou de ferro Não venha se pegar em mim Eu não sou de asso Aguenta a pressão Segura a sua dona Eu não tomo mole não Pego um neto de amigo meu Eu não sou de ferro Não venha se pegar em mim Eu não sou de asco Aguenta a pressão Segura a sua dona Eu não tomo mole não Porque será que o bom em vida é mais gostoso E eu querendo me livrar da tentação Eu tô no canto, tô de boa, tô na minha E sua gatinha procurando direção Um amizade que existe nesse mundo Na carne é pra coração É o vagabundo E diz que a fruta do rezinho é mais famosa É mais bonita, é mais charosa e mais gostosa Pego um neto de amigo meu Eu não sou de ferro Não venha se pegar em mim Eu não sou de asco Aguenta a pressão Segura a sua dona Eu não tomo mole não Pego um neto de amigo meu Eu não sou de ferro Não venha se pegar em mim Eu não sou de asco Aguenta a pressão Segura a sua dona Pego um neto de amigo meu Eu não sou de ferro Não venha se pegar em mim Eu não sou de asco Aguenta a pressão Segura a sua dona Eu não tomo mole não Ei meu parceiro Se demore eu pego o mesmo Eu não sou de asco Sempre, sempre Só fofo Agora eu não sei você Olha minha galera Liga do Parazão Estado do Pará Mais uma, mais uma, mais uma Bora Nós temos o baile Tocando em todo o Brasil Bora, sei, Brasil Eu sou porra do bom, meu parceiro Abra a mala do carrão Vem curtir o paredão E abre o som do porta-mala Vem curtir o pancadão Abra a mala do carrão Vem curtir o paredão Abra o som do porta-mala Vem curtir o pancadão Vem pirigate Vem dançar comigo Entra no forró E deixa molhar o perigo Vem mulherada Não dá mole não Toco meu dor ao botão E deixa lá para o salão E quando as e toca Todo mundo sai do chão Eu quero ver Levanta a pão Vem dançar o suingão Galera se agita Com o som do meu carrão Abra a mala do carrão Vem curtir assim ó Abra a mala do carrão Vem curtir o paredão E abre o som do porta-mala Vem curtir o pancadão Abra a mala do carrão Vem curtir o paredão Abra o som do porta-mala Assim ó Abra a mala do carrão Vem curtir o paredão E abre o som do porta-mala Vem curtir o pancadão Abra a mala do carrão Vem curtir o pancadão Abra o som do porta-mala Vem curtir o pancadão Abre o som do porta-mola E bota pra tocar o Claudinho Claudinho vai Essa Foda-mola Olha o swing da macina assim Opa Essa aqui é do meu parceiro Viu mais divulgações O potência do Tocantins Respeita a caneta Esse é moral Tamo junto Fabiana, volte pra mim Fabiana Fabiana Fana do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Enquanto estou com você Fabiana, volte pra mim Fabiana, volte pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Fabiana, volte pra mim Por que está agindo assim Por que está agindo assim Você é tudo pra mim Você foi embora Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Fabiana, volte pra mim Eu vou cruzar o mar Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Fabiana, volte pra mim Por que está agindo assim José Milson Teclas O forró que contagia Eita, mais um, hein? Alô, viu uma divulgação Esse é moral, hein? A toalha toda molhada aqui no meu sofá Onde você foi parar? Onde você foi parar? A toalha toda molhada aqui no meu sofá Onde você foi parar? Onde você foi parar? Me lembro da última vez Que você saiu do banho Como você estava linda Eu não consigo esquecer Yeah Me lembro da última vez Me lembro da última vez Que você saiu do banho Como você estava linda Eu não consigo esquecer Yeah Baby Baby Fala pra mim Que tudo passou Que você vai voltar Que você vai voltar E que nada mudou Eu não consigo 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 Hub Eu não consigo Esquecer Yeah Baby fala pra mim Porque tudo passou Que você vai voltar E que nada mudou Baby, fala pra mim Que tudo passou Que você vai voltar E que nada mudou Baby, fala pra mim Porque tudo passou Que você vai voltar E que nada mudou Baby, fala pra mim que tudo passou Que você vai voltar E que nada mudou Chama Douglas Tecla, desce sim Alô, pessoal do Bela Bar Ina Bela SP, tamo junto José Wilson Teclas O forró que fantasia O mineirinho de Josenópolis Cheguei no carro preparado pro tempo Chegou pro labro e o porta-mala Liguei o som, já tá de olho, os periguete Chegou quebrando tudo do nada Nem quis saber de nada, que explicação Já com muita raiva Calma meu amor, não é isso que tá pensando Só me toma uma, já estou voltando Calma meu amor, não é isso que tá pensando Só me toma uma, já estou voltando Afasta, afasta, não fica perto de mim Minha mulher chegou, não quero acabar ficando sozinha Afasta, afasta, não fica perto de mim Minha mulher chegou, não quero acabar ficando sozinha Pode confiar, pode confiar Peguei meu carro preparado pro tempo Chegando pro labro e o porta-mala Liguei o som, já tá de olho, os periguete Chegou quebrando tudo do nada Nem quis saber de nada, que explicação Já com muita raiva Calma meu amor, não é isso que tá pensando Só me toma uma, já estou voltando Calma meu amor, não é isso que tá pensando Só me toma uma, já estou voltando Afasta, afasta, não fica perto de mim Minha mulher chegou, não quero acabar ficando sozinha Afasta, afasta, não fica perto de mim Minha mulher chegou, não quero acabar ficando sozinha Obrigado por assistir O Daniel, o sujeito é o que eu coloco contra mim Eu não consigo ficar sem te ver Tudo que eu faço me lembra você Me diz aí, o que eu vou fazer Quando chega a noite, bate o desespero A saudade é tanta Que até perco o sono Essa noite Eu não vou conseguir dormir Sem você aqui Tudo se torna escuridão Falta, falta você Vem aqui comigo Pra preencher esse meu coração Que bate sua chama pelo seu nome Eita Simbora hein Coloca o capacete Sente a pedrada É hit Me diz aí O que eu vou fazer Quando chega a noite Quando chega a noite Bate o desespero A saudade é tanta Que até perco o sono Essa noite Essa noite Eu não vou conseguir dormir Sem você aqui Tudo se torna escuridão Falta, falta você Falta, falta você aqui comigo Pra preencher esse meu coração Que bate sua chama pelo seu nome Essa noite Essa noite Essa noite Eu não vou conseguir dormir Sem você aqui Tudo se torna escuridão Falta, falta você aqui comigo Pra preencher esse meu coração Que bate sua chama Só pelo seu nome José Nilson Teclas O forró que contagia Papai Oi meu filho Pode falar Papai tá te ouvindo Vamos fazer o seguinte Papai vai cantar pra você agora Uma canção que ele fez Especialmente pra você Você mudou minha vida Quando você chegou Hoje eu sou muito feliz Com seu amor Olho pra você e percebo O quanto eu cresci Você foi o presente Que Deus deu pra mim Eu te amo demais Quando eu não estou com você Não sabe a falta que me faz Olhando pra você Será um grande rapaz Com meu amor de paz Com meu amor de pai Eu vou seguir pra sempre Te amando demais Olhando pra você Eu sei que daqui a um tempo Eu sei que daqui a um tempo Será um grande rapaz Será um grande rapaz Com meu amor de pai Eu vou seguir pra sempre Te amando demais Te amando demais É mais uma São teclas O forró que contradia O mineirinho de Josenópolis Ei, tchau Mais uma, hein E pra fazer essa comigo Eu convido meu amigo Pogras Rodrigo Do suído da pisadinha Ela não usa short Só usa mini blusa Só vai no meu forró E só bota na segunda Ela não usa short Só usa mini blusa Só vai no meu forró E só bota na segunda Ela não usa short Só usa mini blusa Só vai no meu forró E só bota na segunda Ela não usa short Só usa mini blusa Só vai no meu forró E só bota na segunda Menina, deixa de besteira Deixa de sacanagem Dança de besteira E meu chote é swingado Menina, deixa de besteira E deixa de sacanagem Dança miudinho Que meu chote é swingado Aí, como eu dei ela Pra dançar forró Ela dançou e achou que foi bom Ela dançou e achou que foi bom Música Música José Nilson Teclas O forró que contagia O mineirinho de Josenópolis Música 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 José Nilson Teclas O forró que contagia O mineirinho de Josenópolis Alô, já sou santo Gravando tudo, hein Música Já está decidido Está tudo combinado Hoje tem Nilson Teclas Está todos convidados Já está decidido Está tudo combinado Hoje tem Nilson Teclas Está todos convidados Eu vou tocar o novo swingado Com Nilson Teclas A galera vai dançar Eu vou tocar o novo swingado Com Nilson Teclas A galera vai dançar Desce, desce, vai descendo até o chão Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Desce, desce, vai descendo até o chão Com Nilson Teclas Vai chegando a multidão Desce, desce, vai descendo até o chão Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Desce, desce, vai descendo até o chão Com Nilson Teclas Vai chegando a multidão Esse Tocas Rodrigo é embaçado, hein? Toca muito José Nilson Teclas O forró que contagia Já está decidido, está tudo combinado Hoje tem Nilson Teclas e tá todos convidados Já está decidido, está tudo combinado Hoje tem Nilson Teclas e tá todos convidados Eu vou tocar o novo swingado Com Nilson Teclas a galera vai dançar Eu vou tocar o novo swingado Com Nilson Teclas a galera vai dançar Desce, desce, vai descendo até o chão Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Desce, desce, vai descendo até o chão Com Nilson Teclas vai chegando a multidão Desce, desce, vai descendo até o chão Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Desce, desce, vai descendo até o chão Com o Nilson Tegas vai chegando a multidão Desce, desce, vai descendo até o chão Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Desce, desce, vai descendo até o chão Com o Nilson Tegas vai chegando a multidão José Nilson Tegas, o forró que contagia O mineirinho de Josenópolis Eita, mais um, hein? Alô, Douglas Rodrigo Tentei te ligar, você não me atendeu Porque tudo isso foi acontecer Tentei te ligar, você não me atendeu Porque tudo isso foi acontecer Mandei uma mensagem no seu WhatsApp Dizendo que tudo tinha terminado Segue sua vida e me deixa em paz Mandei uma mensagem no seu WhatsApp Dizendo que tudo tinha terminado Segue sua vida e me deixa em paz Vamos dar um tempo pra eu e você Para que a gente não possa sofrer Esqueça a nossa história que nunca bateu Porque junto nós vamos sofrer Vamos dar um tempo pra eu e você Para que a gente não possa sofrer Esqueça a nossa história que nunca bateu Porque junto nós vamos sofrer José Nilson Teclas O forró que contagia E pra cantar comigo Chegue pra cá Tentei te ligar, você não me atendeu Porque tudo isso foi acontecer Tentei te ligar, você não me atendeu Porque tudo isso foi acontecer Mandei uma mensagem no seu WhatsApp Dizendo que tudo tinha terminado Segue seu caminho e me deixa em paz Mandei uma mensagem no seu WhatsApp Dizendo que tudo tinha terminado Segue seu caminho e me deixa em paz Vamos dar um tempo pra eu e você Para que a gente não possa sofrer Esqueça a nossa história que nunca bateu Porque junto nós vamos sofrer Vamos dar um tempo pra eu e você Para que a gente não possa sofrer Esqueça a nossa história que nunca bateu Porque junto nós vamos sofrer Vamos dar um tempo pra eu e você Para que a gente não possa sofrer Esqueça a nossa história que nunca bateu Porque junto nós vamos sofrer E aí, como vai ser daqui pra frente? O nosso amor só está crescendo Daqui a pouco todo mundo está sabendo Amor, isso não pode acontecer O nosso amor fica entre você e eu Você e eu Não vamos deixar o robô saber Vai ser melhor para eu e você Assim ninguém pode atrapalhar E ninguém vai poder julgar Nem mesmo atrapalhar Porque o que Deus escreveu Ninguém vai mudar É definitivo E aí, como vai ser daqui pra frente? O nosso amor só está crescendo Daqui a pouco todo mundo está sabendo Amor, isso não pode acontecer O nosso amor fica entre você e eu Você e eu Tá escrito agora E Deus vai abençoar E com certeza Logo, logo Vamos para trás Que prazer! Valeu, Ed! Tamo junto, galera Do Pagina de Jornal Valeu, José Nilson Teclas Aquele abraço Do rei Tamo junto Do Pagina de Jornal 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 Do Pagina de Jornal